E ae, Maron aqui, dando continuidade em nossa dramática saga. E de novo vamos lutar com o Goku. A essa altura do campeonato eles derrotaram o Vegeta e agora pela ordem clã lógica nós vamos para Namaku Zay. Vamos pegar o Piccolo aqui que é o dono do planeta. O que é o veneno? O que é o veneno? Selecione o veneno. Vem! 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 Selecione o estado! O planeta Manic. O planeta Manic. Vem! A batalha está começando! Boa sorte! Nem usei todos os golpes do Goku. Usando ele um pouco mais você não pode deixar o bicho morrer. Vem! Vem! Selecione o seu nome não teme! Vem! 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 Eu já comecei a doido Uma Dragon Ball na ponta? É... Cada vez se eu dar um alto tempo, eu sigo em uma Dragon Ball Eu tô com o meu som, mas tá quadrado Será que o Triangle também dá Dragon Ball? Olha só O que é 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 que é? Foi muito bom É muito bom Ai... Caralho O que é isso, mano? Ok! Ai, peraí, eu vou... Caralho, mano, porra, eu só não tenho um desse daqui. Uma barra só, será? É a bíblia? Não, tu não pode morrer nada. Nossa! Foda-se que é alguém. Será que eu vou convocar? Boa! Ah, eu fiz a metralidade nacional, mano. É a minha. Ah, é a bíblia? 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 Ah, né? Tem... De volta. Olha o maldito. Quase vê que ele se matou. Fogu! 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 Bom, esse aí foi o vídeo. Se você gostou, deixa um like aí. Se você não é inscrito, se inscreve aí. E sabemos que o Freeza não morreu com isso, né irmão? Então, até o próximo vídeo. Valeu! Falou!